Em 2023 foi um ano marcado por registros, recordes de temperaturas, né? Foram vários aqueles períodos de ondas de calor. Mas os climatologistas já alertam que este ano o calor também deve continuar nas alturas. A população vem sofrendo com esse aumento constante nas temperaturas já faz alguns anos. Chega a queimar a pele da gente. Na hora que eu sou acostumado a trabalhar no sol, mas agora você está vendo o calor, mormar, assim, quente, uma coisa diferente. É muito quente, nossa senhora. Não, a gente não aguenta tanto calor. Ao longo do ano, o Brasil enfrentou nove episódios de onda de calor. Reflexo dos impactos do fenômeno El Ninho, com aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Dados divulgados pela Organização Meteorológica Mundial mostram um aumento contínuo das temperaturas no Brasil desde 1998, quando a média era de 24,6 graus, até chegar no ano de 2023. que bateu o recorde histórico do país, chegando a 24,9 graus de média. O ano passado foi considerado o mais quente dos últimos 174 anos. As correntes de ar estão provocadas pelo El Ninho e estão indo mais para o sul. E isso aí acabou sobrando apenas calor para nós e mais sol durante os dias. Anteriormente, às vezes pega o verão, o nosso verão é chuvoso, é marcado por isso aí, o inverno pela seca. Em anos anteriores, o que acontecia? Chega lá para as 14, 15 horas, o tempo fechava e vinha chuva. Agora está acontecendo isso, mas em pontos bem isolados, em quantidades pequenas e frequências menores. Então isso aí faz com que esse calor, mais a corrente atmosférica vindo do norte, trazendo calor, acaba aquecendo cada vez mais o nosso ambiente. Espera-se que em 2024 o fenômeno El Ninho continue por alguns meses, com 73% de chance de recuo apenas entre abril e junho. E com o calor que não dá trégua, vale de tudo, na tentativa de se refrescar. Até na sombra está difícil de ficar, porque haja calor, né minha gente?